Rapaz, tá vendo aqui? Esse aqui é um cacho de banana prata, tá vendo? Tá perto de madurar. Cansado. Rapaz, é tão grande que ele caiu, que ele caiu em cima do meu carneiro. Que dó, cara. Caiu em cima do meu carneiro. Eu derrubei ele aqui, ó. O trono dele foi tão grande, que ele caiu aqui assim, ó. Aí, tá vendo aqui? Quase quebrou meu carneiro, empenou meu carneiro. Aí, eu tirei a flor dele pra aqui. E tão grande um cacho de banana. É, rapaz. É coisa de Rondônia, tá? Coisa de Rondônia, o cara derruba um cacho de banana que caiu em cima do carneiro. Entendeu? Tá vendo? Aqui é o carneiro mais antigo. Ah, é o carneiro mais antigo. Então, tá aí. Eu derrubei o cacho de banana aqui agora, né?